Sem Eu Esperar O Amor Chegou Em Mim No Primeiro Olhar Conquistou Meu Coração Você Me Fez Acreditar Que O Gesto E O Olhar Podem Tocar O Coração Gosto Dessa União Sou Feliz Por Ter Você Amor Ao Meu Lado O Amor É Assim Vem Chegando Sem Nos Avisar Como A Brisa Suave Que Faz Carinho No Mar Como Amanhecer Que Clareia O Brilho Do Teu Olhar O Amor É Muito Mais Que Paixão Faz A Briga Em Nossos Corações O Amor É Assim O Amor É Assim O Amor É Assim Sem Eu Esperar O Amor Chegou Em Mim No Primeiro Olhar Conquistou Meu Coração Você Me Fez Acreditar Que Um Gesto Que Um Gesto Que Um Gesto E Um Olhar Podem Tocar O Coração Gosto Dessa União Sou Feliz Por Ter Você Amor Ao Meu Lado O Amor É Assim Vem Chegando Sem Nos Avisar Como A Brisa Suave Que Faz Carinho No Mar Como O Amanhecer Que Clareia O Brilho Do Teu Olhar O amor é muito mais que paixão Faz abrigo em nossos corações O amor é assim 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 Meu amor Meu amor Amor, amor, amor Meu amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor